Jornal da Manhã Apresentação noventa e três FM Um oferecimento Pleno News, notícias de verdade Apresentação, J.R. Vargas Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas, estamos de volta Começando aqui mais uma sobre edição do nosso debate noventa e três de hoje Nessa terça-feira, vinte e três de abril de dois mil e dezenove Vale com o debate noventa e três Dois quatro meia um zero zero noventa e três E-mail debate arroba rádio noventa e três ponto com ponto BR Facebook rádio noventa e três FM Site WWW ponto rádio noventa e três ponto com ponto BR Vale com o noventa e três pelo WhatsApp Nove meia oito zero três oito três dezenove Nove meia oito zero três oito três dezenove Onze horas e quatro minutos no Rio de Janeiro Muito bom dia pra você que tá nos acompanhando aqui na nossa live de abertura Tá no Facebook Venha pro Facebook da noventa e três FM Live de abertura do programa Você vai conhecer aqui um pouquinho do nosso estúdio Vai ver aqui os nossos queridos debatedores já já É um privilégio muito grande ter você com a gente aqui também Através do Facebook Você em todas as plataformas digitais acompanhando a gente Brasil e mundo afora Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência Hoje dia vinte e três de abril Pode ser aniversário do seu pastor Pode ser aniversário da esposa do pastor Pode ser aniversário da pastora Do esposo da pastora Então manda aqui pra mim, ouvinte Ouvinte amado, manda aqui pra mim No nosso WhatsApp da noventa e três FM O nome do pastor, da pastora Do esposo da pastora, da esposa do pastor Que faz aniversário hoje Manda aqui pro nosso WhatsApp Que é o nove meia oito zero três oitenta e três dezenove Nove meia oito zero três oitenta e três dezenove Sua participação comigo aqui no Face da noventa e três FM E vai ser muito bom ter você com a gente aqui No Face, no WhatsApp Participando conosco aqui no rádio Sempre um privilégio enorme ter você aqui Na noventa e três FM Este é o debate noventa e três Com J.R. Vargas Na noventa e três FM Tema número um do programa de hoje Minha gente, número um do programa de hoje Olha aí, estou decepcionada com muitos Crentes, é o que diz a nosso ouvinte Eu trabalho em uma empresa Em que a minha chefe e duas colegas são evangélicas Mas não dão o menor Testemunho Elas são, prepare-se para a lista Elas são falsas São mesquinhas São grosseiras São vingativas E são bajuladoras Mas que listinha, hein, ouvinte? Pelo amor de Deus, hein? Isso aqui são quantas pessoas? Três pessoas Três pessoas Falsas Mesquinhas Grunada Acho que o ouvinte está exagerando Será que isso é possível, gente? Será que isso é possível? O que está acontecendo com essas pessoas? Pergunta a nossa ouvinte Porque hoje, para alguns Quase tudo no evangelho É relativo e permitido Como mostrar e fazer as pessoas Entenderem que estão sendo motivo De escândalo para o nome de Deus Quero saber a sua opinião A sua pergunta A sua história Participe comigo aqui Do nosso debate noventa e três De hoje Porque é sempre muito bom Ter a sua opinião Aqui na noventa e três FM Pastor César Carvalho Eu vou começar a ouvir da sua opinião Seja bem-vindo ao debate noventa e três Que pensa sobre o tema Encaminhado por uma de nossas ouvintes Bom dia, JR É um prazer Para mim, nesse feriado aqui no Rio de Janeiro Estar com vocês Estar com os nossos ouvintes Estão especiais Bem, eu diria o seguinte Que é bem estranho mesmo Você fazer uma 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 avaliação Sobre Esse momento tão estranho Que a gente não consegue Associar Evangélicos ao evangelho É curioso como O ser evangélico Num sentido No nosso país Se desassociou completamente Das premissas Do evangelho de Jesus Claro que Isso não De uma forma global Total Não é isso Mas O fato de hoje O evangelho Ser alguma coisa O evangélico Ser alguém que Aderiu A um tipo de fé Que Está tomada Por um pensamento Humanista De resolução De problemas Onde As demandas Humanas São mais importantes Do que a vontade De Deus Tem Transtornado As bases Morais E as bases Efetivas Do evangelho Na vida da população Que se chama Evangélica E aí você encontra Um ambiente Desse Pessoas Que se dizem Evangélicas Ou que São evangélicas Mas que Estão completamente Afastadas Das premissas Fundamentais Da vida Que o senhor Pretende Que nós Vivamos Aqueles que Que vivem O evangelho De Jesus Jesus Andava Fazendo O bem E é triste Constatar Que As pessoas Hoje Mesmo Nas igrejas Evangélicas Vivem Pra Tentando Se dar bem Não é Mais fazendo Bem Mas se dando Bem Tentando Então Elas se Desassociam Completamente Das Ênfases Fundamentais Da prática Cristã Na sua Vida Pessoal O pastor Marcos Ebenezer Muito bom Dia Seja bem Vindo Meu irmão Achei o pastor César Muito pessimista Mas alguns Vão dizer Que ele foi Muito realista Que pensa o senhor? Eu não penso Muito diferente Do pastor César Não Bom dia JR Bom dia A todos O Brasil Ele tem um dado Preocupante Através de uma pesquisa Realizada no ano passado Em que mais de 5 milhões De pessoas Aqui no Brasil Elas se declaram Evangelho Cristão Crente Não praticante Eu estou no evangelho Mas eu não sou do evangelho Eu estou no evangelho Mas o evangelho Não está dentro de mim E a palavra de Deus diz Em João 8 32 Que conhecereis a verdade A verdade Vou libertará Não é a verdade Que liberta Mas é o conhecimento Da verdade É a pessoa Estar na casa do senhor Estar na igreja E ela sai de casa Com Deus Ela está no culto Em Deus Ela volta pra casa Com Deus É cada vez mais A gente conhece pessoas Que elas estão na igreja E quando elas Têm um deslize Todos têm Ao invés de elas buscarem A misericórdia Buscarem Na cruz de Cristo Na palavra de Deus É um conserto Um arrependimento Não Elas dizem Não eu estou na igreja Mas eu não pratico Muito não Eu vou lá de vez em quando Eu gosto Mas eu não pratico Essa é a realidade Que a gente tem vivido Pastor Emanuele Lisboa Muito bom dia Seja bem-vinda Uma menina Nos trará uma palavra Numa linha diferente Ou a irmã Está acompanhando o relator Bom dia J.R. Bom dia Essa amada Essa mesa Seleta e amada Bom dia a você Ouvinte que está conosco Nesse feriadão Essa linguagem É bem típica Minha Como pastor E advogada Acompanho o voto Do relator E dos demais Do demais Da mesa Tendo em vista Que realmente Você não tem como Fazer uma dissociação Entre a figura De Jesus E seguir o evangelho De Cristo A partir do momento Que você decide Que você é um discípulo De Jesus As pessoas Têm que enxergar Jesus em você Como bem disse O apóstolo Paulo Ele disse assim Sede meus imitadores Assim como eu sou em Cristo Ou seja Quando você fala assim Eu sou evangélico Você levanta uma bandeira E essa bandeira É a bandeira de Cristo Ou seja As pessoas te olham E querem ver Tudo aquilo que Que representa Jesus Em você Só que Eu só vou discordar De um pontinho só O pontinho que eu vou discordar É que isso não é uma coisa Da agora Isso sempre aconteceu Se você for trazer A história de Jesus E seus discípulos Vai ver que Judas Foi discípulo de Jesus E mesmo assim Ele não conseguiu Permanecer nos princípios Nos valores Ele Cambiou Para outros caminhos Ou seja Não é uma coisa Da agora Do momento É uma coisa Que é cíclica Ela vai Ela é contínua Sempre vai ter Sempre vão ter pessoas Que não representam O nosso mestre Como ele deve ser representado Astor Ruimar Lopes Eu estou com a expectativa Não sei se deveria alimentá-la Mas eu quero ouvir A sua palavra também Sobre esse assunto Bom dia Bem-vindo Pastor Bom dia J.R. Uma alegria Estar aqui com você Mais uma vez Com os ouvintes Que nos acompanham Com os nossos amados Lá de Boas Novas Bom É um dado de realidade Né? É Não Não quero ser pessimista Mas vamos ser Assim Realista A pastora Falou exatamente O que estava no meu coração A grande questão Que eu vejo É a diferença Entre evangélico Que discípulo Porque E essa Assim Como a pastora disse Sempre foi uma crise Sempre existiu Mas hoje A crise é muito grande É muito grande Porque Assim É Ser evangélico Muita gente pode Se declarar evangélico A discípulo Complica Porque o discípulo é seguidor Então E Outra coisa que me chamou atenção Quando eu vi Essa Esse caso É que Se isso é verdade Se isso acontece Acontece Mas se isso é sistemático Deve estar faltando Em muitos evangélicos Vamos dizer assim Um novo nascimento Porque a descrição A narrativa É de algo Permanente E não só Em uma pessoa Em várias pessoas E De certa forma Isso é um retrato Do que acontece Nas igrejas Nós estamos vendo isso Nas igrejas Então assim A dificuldade Nas nações É de identidade E a identidade nossa É A identidade de Cristo E aí É a grande tensão É o grande campo De batalha nosso Eu quero perguntar E perguntarei Aos nossos queridos Debatedores O seguinte O João O discípulo Chamado O João O discípulo Lá na ilha de Pátimos É o mesmo João Ele sofreu Alguma mudança Ele já era Já era o João Da ilha de Pá O homem do apocalipse O homem que viu Aquilo que outros Não Não puderam ver O homem que enxergou Sob a graça de Deus Questões extraordinárias Ou ele era um cara Complicado Vaidoso Queria os primeiros lugares Disputava O posto ali Ao lado de Cristo Juntamente com seu irmão Eu quero saber Os nossos queridos Debatedores aqui Sobre esse assunto Uma vez que é necessário Compreender também Que há pessoas que estão em obra É possível que algumas pessoas Ainda não tenham vivido A conversão Ainda que tenham Vivido a conversão Não tenham ainda Amadurecido a sua fé Existem muitas pessoas São nominais Que se dizem Que se apresentam como Que vão de vez em quando São frequentadores Sabe quem é esse povo? É aquele povo que estava lá Na multiplicação dos pães Sabe o que que eles fizeram? Comeram E depois Foram embora Certo? Quantos dos que comeram Ficaram? Alguns comeram E foram embora Mas nós vamos continuar Falando sobre esse assunto Eu preciso me despedir Do pessoal que está com a gente Aqui no Facebook É o nosso Face aqui É a nossa live de abertura Dizendo para os nossos ouvintes Que a Marcela Bastos Está hoje A caminho de Teresópolis E mais tarde Tem surpresas Aqui nas nossas Nas nossas redes sociais Está nos acompanhando também Marcela Deus te abençoe aí Ótimo trabalho E é muito bom ter você ouvinte Com a gente aqui na 93FM A gente continua firme e forte aqui São onze horas e quinze minutos Na 93FM Minha gente Estamos juntos No debate 93 E aí queridos debatedores Compartilhem conosco Quer dizer então Que o O João Boanerges O filho do trovão Que queria os primeiros lugares Claro Esse é um processo natural do evangelho E aí que está a questão O evangelho tem como base Fundamento A transformação Do ser humano A partir até mesmo Do que Paulo vai dizer Que esse era o projeto Original de Deus Paulo escreve isso aos romanos Quando ele diz que Desde sempre A ideia de Deus É que seus discípulos Os discípulos de Jesus Fossem conformados A imagem de Jesus Essa é a ideia de Deus Todo Todo aquele que então Está no evangelho Tem como Está na trilha De ser conformado Esse é um processo O problema Que eu percebo JTR É que O que nós Como igreja Institucionalizada Não estou falando Da igreja de Jesus A instituição Que se chama evangélica Hoje no Brasil Não na sua totalidade Mais uma vez Deixo claro isso Mas uma boa parte Está propondo Uma Um produto Que está sendo consumido Que está sendo consumido Pela sociedade Por exemplo Um Deus Que resolve os meus problemas Um Deus Que me tira Dos meus Das minhas questões Mais sérias Os meus problemas financeiros Emocionais Totalmente Mas não me compromete Eu simplesmente preciso Aderir A esta fé Sem o comprometimento Transformador Que o evangelho propõe Então eu não Nem estou aqui Procurando culpados Mas eu nem culparia Essas pessoas aqui Que são apenas O resultado De uma proposta De evangelho Que na verdade Não transforma Isso aqui É apenas O retrato De uma sociedade Que aderiu A religião Como Mais um Um anexo Da sua vida Para resolver Esses problemas Que são lá Importantes para ela Então eu vou para o culto Não vou mais para o culto Por causa de Deus Eu vou para o culto Porque lá Estão me prometendo Que se eu for lá Tantas vezes Eu vou resolver Meu problema financeiro Eu vou resolver Meu problema de saúde Eu vou resolver Meu problema sentimental Eu vou arrumar Até casamento O evangelho triunfalista É Essa questão Dentro desse escopo Do evangelho Que se propõe Nós temos O resultado disso O que nós estamos aqui Percebendo Não é A ênfase central Mas é o resultado De uma prática Que já vem De alguns anos A igreja saiu De uma Percepção De fuga Aquela coisa De que a gente Só vai ser feliz No céu Nos anos 60 e 70 Nossos hinos Todos cantavam Sobre o céu A gente falava De céu o tempo todo Aí veio os anos 80 Com essa Ênfase Da teologia Da prosperidade Onde o céu Deixa de ser importante E nós Vamos viver Todas as bênçãos Que estão propostas Na escritura Fundamentalmente Aquelas que estão Registradas no antigo testamento A gente vai ter que viver aqui E agora Nós estamos nesse Com a crise Que se abateu Nós estamos naquela loucura Para viver em crise Eu prefiro ir para o céu Então A gente fica nessa Nessa plataforma Enlouquecida E ensandecida E tendo como resultado Crentes Com muito pouca Transformação E a visibilidade Que temos dele Não Deles Não nos permite Olhar e dizer assim Eu estou vendo Jesus Naquela pessoa ali Esse para mim É o retrato De parte do nosso tempo Paulo fala em 2 Coríntios 5,17 Que se alguém está em Cristo A nova criatura é As coisas velhas se passaram Tudo se fez novo É um novo pensar É um novo sentir É um novo agir Mas as pessoas Elas precisam compreender Que através do conhecimento Da verdade Que é a palavra de Deus Você começa a ter Uma definição Dentro de você Daquilo que é certo Daquilo que é errado A Bíblia é o melhor E o maior manual De conduta humano Do mundo Ninguém compreende Mais o homem Do que Deus Quem crie Estabelece a norma E foi Deus que criou o homem E ele estabeleceu Normas em princípio Que estão na palavra de Deus O problema é quando A pessoa está na igreja Mas ela não medita Na palavra de Deus Ela não estabelece Princípios E ela está Na igreja No evangelho Em busca de resolver Alguma coisa Sem antes buscar Que Deus transforme A sua vida Porque aqueles que vinham Salve Vocês não acham que Na multidão Daqueles que foram Buscar o pão e peixe Lá Que não sabiam Que ia ter pão e peixe Eu sempre penso Num cara que foi No outro dia O cara faltou O culto Teve a multiplação De pães Faltou o culto O cara foi Foi a praia Pescar Foi fazer outra coisa Fazer uma outra atividade Foi no meio de um feriadão No feriadão O culto arrebentou No outro dia O cara falou Rapaz Perdi o culto Mas hoje eu estou aqui Aí Jesus não faz Não multiplica Nem pão Nem peixe Quem está com fome Vai com fome E a pessoa se decepciona Ou seja Ela não estava ali Por causa dele A gente fala De um evangelho Que faz do indivíduo Um indivíduo novo Eis que em Cristo Somos novas criaturas O passado Mas isso é instantâneo Ou isso é um processo Ou é instantâneo E é um processo Como é que vocês pensam Esse assunto Vai falar pastora Vai lá Você tirou as palavras Da minha boca Eu ia falar justamente Mas isso é por causa disso Porque você tirou Do pastor Ruimar Né pastor Ruimar É justamente isso Eu ia falar justamente Sobre isso Sobre as conversões Existem conversões Que são realmente instantâneas A pessoa ela aceita Jesus Ela fumava há anos E ela deixa de fumar Mas são as chamadas Conversões genuínas Acontece sim Mas existem conversões Que são um processo Um processo A conversão é um processo E aí me remete até ao texto Porque ela diz assim Elas são evangélicas Mas quanto tempo Será que realmente Elas são evangélicas Mas elas aceitaram Jesus agora Será que elas não estão Em um processo de conversão Porque o que acontece É que essa mudança Às vezes é gradativa Às vezes ela não é instantânea E o Espírito Santo Ele tem que ir trabalhando E tirando tudo aquilo Que não provém de Deus É fazer uma limpeza E essa limpeza Nem sempre é instantânea Eu estou fazendo Pós-graduação em neurociência E lá a gente aprende Sobre a epigênese Que a mudança O exterior Ele afeta o seu DNA Ou seja Quando essa pessoa Ela entra num novo ambiente Que é na igreja E ela começa a ser influenciada Pelos princípios Pelos valores Pela mergulha Na palavra de Deus Isso vai alterando O DNA dessa pessoa Isso vai alterando O seu caráter Isso vai modificando Ela de dentro Para fora Então Ela entra nesse processo De conversão E é isso justamente Que eu ia falar Nem todas as conversões São genuínas O problema é que nós Somos também muito ansiosos O povo brasileiro É o povo mais ansioso A nível mundial Nós queremos tudo instantâneo Miojo A pessoa aceitou Jesus Aí ela vai para o culto Já com uma roupa mais curta Ela fala assim Não aceitou Jesus de verdade Se ela aceitasse Jesus Ela não vinha com essa saia Ou seja Nós somos muito pessimistas Somos muito acusadores E cada um tem o seu tempo E quem trabalha É o Espírito Santo Ele é que trabalha Pode falar O texto aqui Ele é um retrato A gente não sabe Quanto tempo Elas eram É o momento Mas a gente está Partindo da premissa Que isso acontece E o que me chama a atenção É o seguinte É que a vida cristã Ela propõe um novo nascimento E um crescimento E o que a experiência mostra De maneira geral Falando aqui em tese É que muitas pessoas Essa é a questão Claro Existem Pode ser que isso aqui Seja exceção Mas muitas pessoas Elas Elas Dizem evangélica Mas Dizem que tiveram a experiência De novo crente Elas são batizadas por nós Mas a gente vai Na expectativa Que o tempo vai passar Elas vão amadurecer E você não vê um crescimento A pessoa pode Pode errar Pode Altos e baixos Não é Mas assim O crente genuíno Ele avança Ele pode retroceder Mas ele quer avançar Ele quer crescer Então a gente percebe Que existe um grupo de pessoas Que eles não crescem Não crescem Não é Eles não desenvolvem na fé E isso traz aqui como resultado A decepção Que também acho que a questão Eu olhei muito para essa pessoa decepcionada aqui Ela também acho que está precisando De um tratamentozinho No crescimento Eu olhei muito para ela Porque ela qualificou As colegas de trabalho Né Achativamente Foi Jogou pesado Então Eu acho que sim Mas Também ela fica decepcionada Eu fiquei perguntando O que ela teve O que ela fez Para ajudar essas pessoas Mas o fato é que Não há crescimento Outra coisa que me chama aqui No exemplo É que As pessoas Elas não crescem E elas Elas Ficam assim Por quê? Né Porque É porque Elas estão refratárias Ao que Pelo menos Em tese A igreja oferece Para ela Você chega Para uma pessoa Os pastores Aí falam Olha só Você Meu irmão Chama ele lá No gabinete Uma conversa amigável Olha você assim Você tem que Segurar a onda aí Porque você É muito ríspido Para falar Você tem que Se fizer isso Se fizer isso Tem que ir com muita cautela Por quê? Eu nasci assim Eu sou assim Né? E acabou Crente Gabriela Exatamente Assinto de Gabriela Então assim Nós ficamos Nesse dilema Vamos conversar Porque o pastor É para cuidar Para tirar os carrapichos Das ovelhas Aí ele quer E a gente fica Nesse dilema Então acho Que o texto Por exemplo Nos traz É isso É que Esse universo De crentes Que eles Estão na igreja E não Querem crescer E também porque De outro lado A igreja Nós pastores Nós É Ficamos acovardados Né? Essa é a verdade Ficamos É Escondidos E Não temos Muitas vezes Coragem De confrontar Porque Vai confrontar Você vai perder A irmã Maria E vai perder A família dela toda Então eu não quero perder Então assim Esse é o dilema Mas Prefiro O dilema De você Como pastor Pastorear Mas a gente Às vezes tem assim Quer dizer Uma ideia De que o pastor Tem todo o conhecimento De todas as coisas Que estão acontecendo Num ambiente de trabalho Como esse aqui Eu fico imaginando Qualquer ambiente Onde você trabalha E tudo mais O pastor não fez nada O homem sabe Coitado O homem sabe O que está acontecendo Não eu disse Para ele Mas disse quando Disse como Que às vezes as pessoas Dão Desabafo É desabafo Abriu o coração E vai assinar Exatamente Vai assinar Vai dizer depois Que não pastor Eu falei Porque tem gente Que pede o pastor Ajuda O pastor Vai ajudar E a pessoa Que pediu ajuda Sobre a pessoa A que falou Sobre a pessoa B Fala com a pessoa B mal do pastor Você realmente Ele não devia ter se metido Isso não Trometido esse homem Então tem coisas Então tem coisas Eu queria apresentar Um outro lado Para os irmãos Que assim Acho que é fato Que existem pessoas Que são Descompromissadas Com o evangelho E acabam criando Uma imagem De evangélico Ruim Mas tem também Os bons Não tem Tem a turma Que você diz Gente Esse homem é muito crente Essa mulher de Deus Essa pessoa é boa O jovem Às vezes é um jovem Um jovem Vibrante Cheio de fé Obediente Testemunho bom Sincero Verdadeiro Honesto Íntegro Esse outro lado Porque dá a impressão Se a gente continuar Nessa onda Que nós estamos aqui De que sobrou ninguém Sobrou uns quatro Vocês quatro O resto nós Aqui do lado de cá Vamos contar mais uns Aqui que estão aqui No estúdio Mas peraí Tem muita gente Eu admiro muita gente Eu não sei o ouvinte Agora acompanhando a gente Que diz assim Poxa no meu trabalho E tem que ser assim No meu trabalho Na minha rua Na minha escola Eu admiro quem Conta aqui Para mim Pelo WhatsApp Porque todos nós Temos pessoas Que nos influenciam Positivamente São pessoas admiráveis Pessoas assim Honestas Eu me lembro Há muitos e muitos Anos atrás Lá em 1519 Que é de onde eu venho Eu me lembro De um cristão Que foi lá eleito Naquilo que tinha Antigamente O César conhece Isso que é o antigo Aqui da nossa mesa É o operário padrão Tinha um negócio assim Lembra disso? Eu lembro O Rimar também Não sou tão antigo assim Mas eu lembro O operário padrão E cada empresa Eu não sei se era Se era uma escolha Da própria empresa Se tinha um sindicato Como é que elegia isso Mas eu me lembro Entre os funcionários Entre os funcionários Eu lembro de um crente O cara eleito Eu não entendi O que era aquilo Eu achava aquilo fantástico Fulano de tal Eleito E era uma referência Você pode ter um empresário Que é uma referência Você pode ter um político Que é uma referência Pode ter um jogador de futebol Tá na moda Que é uma referência Você pode ter símbolos Ações E dizer assim Cara aquilo ali É um ato de generosidade Aquilo é um gesto bonito Diego Domingo Podia ter ele recebido O troféu Ele passa a oportunidade Pro Juan E o Juan Na hora de receber ali O troféu Fala pra ele E ele fala Sai fora Não rapaz Vai logo Porque ele já tinha Sabe São atos Generosidade Coisas que Algumas pessoas fazem E que Provocam em nós Uma admiração Quero encorajar Os nossos ouvintes A darem as suas opiniões Com a gente aqui Pelo nosso WhatsApp 968038319 E também pelo Facebook Da 93FM Eu vou tirar só o Diego Dessa história Porque isso é uma coisa Muito partidária Aqui na mesa Nós temos que falar Dos bons exemplos É um exemplo Que apareceu na televisão É um jogo Que foi visto Você viu Quando ele ficou No banco de reservas Ele não murmurou Não reclamou Ele ficou quieto lá E depois ele entrou pra jogar São bons exemplos O que eu gostaria De voltar É claro que Sem sobra de dúvidas A igreja de Jesus Ela permanece E ela vai ter um encontro Com o Senhor E vai ser uma igreja Sem mancha Sem mácula E sem ruga A gente entende isso A questão E essa igreja Existe Está entre nós Ela não é institucionalizada No seu sentido maior Ela é a igreja Das pessoas Todavia Existe Nesse ambiente Nesse universo Institucionalizado Do movimento evangélico brasileiro Os fundamentos Para mim É que estão Desassociados Daquela que é a proposta Do evangelho De Jesus Eu só gostaria De pontuar aqui O que A pastora Emanuele Vem pontuando Sobre genuína conversão E não Mas de alguma maneira Vem Trabalhando a ideia De coisas De transformações Do tipo Para mim Que são Muito Eu chamaria de periférico O cara que fumava Ele deixa de fumar instantaneamente O tipo de roupa Essas coisas Essas coisas Para mim Elas vão funcionar No ambiente Da Da sequência Da vida Da ação Do Espírito Santo O ato Da salvação Para mim É um ato divino Na pessoa Humana E aí A gente pode desdobrar Mas eu não gostaria De fazê-lo Por conta Das diversas Orientações Doutrinárias Mas a santificação Ela vai funcionar Como um processo Para a vida humana E sendo esse Um processo As coisas Podem ser naturais O meu problema Não está Nesse processo No ato Em si E nem no processo Subsequente Que deve Ser percebido Na vida das pessoas O problema É saber Se de fato As pessoas Estão tendo Encontro Com o Senhor Jesus Ou elas Estão aderindo A um modelo Religioso Que se Que se denominou Ou No ambiente Porque a coisa Mais Que pode Mais Transtornar A verdade Não é a mentira Efetiva Mas é o sofisma Porque o sofisma É a mentira Mas com roupa De verdade Então eu estou No ambiente Daquela chamada Igreja Então eu Me vejo Me vejo Então Praticando as mesmas Coisas no ambiente De culto Eu canto as mesmas Canções Eu me visto Igual aos crentes Eu de alguma Maneira falo Igual aos crentes Mas será que de fato E aqui não há Uma avaliação Que eu possa fazer Dos outros Cada um precisará Olhar para si mesmo Paulo já vai dizer Isso dizendo Examine-se Pois o homem A si mesmo Nesse ambiente Qual é A proposição O que nós queremos Como igreja O que nós estamos De fato atingindo Onde nós estamos De fato chegando Porque pode ser Que algumas dessas pessoas Que estão aderindo Ao modelo religioso Elas não estão Como já disse O pastor Ruimar Na primeira intervenção dele Não estão de verdade Tendo um encontro Com Jesus Elas estão tendo um encontro Com uma religião Que resolveu propor Uma vida mais confortável Para elas Quero réplica Não, senhor Quero réplica Porque essa vara de medir Não nos cabe, pastor Né? Só quem esquadrinha os corações É o senhor Então Se o senhor disser Que Não existe a conversão genuína Eu acredito E eu discordo, senhor Porque Cada um é um ser único E cada um vai ter O seu tipo de conversão Uns vão demorar Um processo de um ano Outros de um mês Outros de uma semana E outros imediato Paulo teve uma conversão imediata Eu acho que você não entendeu Ele teve um encontro único Com o senhor Só um minutinho Vou deixar já o senhor falar Na sua tréplica Ele teve um encontro único Com o senhor E ali mudou a história de Paulo Mudou a visão de Paulo Então Essa vara de medir Não nos cabe Falar que a pessoa Está usando a mesma Uma roupagem Cantando os mesmos hinos É tentar Colocar todo mundo No mesmo pacote Dizer que Estão só Fazendo com que O caráter Dessa pessoa Ela venha Ela venha a ser Um caráter Aquilo que Se exterioriza Não é uma realidade Fática E eu vou discordar Do senhor Porque Cada um Quem pode dizer Se houve ou não A conversão É É só o senhor É só Só Deus Jesus É que pode Realmente afirmar Assim Essa pessoa Realmente Teve esse encontro Com Deus E mudou Porque o fato Eu usei a roupa Como Um meio De De exemplo Para mostrar Um exemplo Prático Para quem está nos ouvindo Senão fica difícil Até mostrar Um Um exemplo Mas é só um exemplo Porque de repente Ela não mudou a roupa Mas mudou o caráter Mudou A sua forma de agir Os seus hábitos Seus pensamentos Então pode ser mudada No processo É disso que eu estou falando Existem uns que podem ser mudados No processo E outros de forma Instantânea Me parece que o pastor César Não quis entrar Num ponto Que talvez Não sei se é isso César Que você disse Mas a definição de conversão Um ato Ou um processo Exatamente Porque existem Versões diferentes Interpretações diferentes Sobre esse assunto Entende-se que a conversão É um ato E você tem todo um processo De regeneração A transformação A mudança de mente Você vai ter a santificação Até a sua morte Ou a volta de Cristo Aquele entendimento De que as pessoas Não estão prontas Então por exemplo O João Que queria Que queria Ele pensou Até mencionou Pedir fogo do céu Para matar Aqueles que não receberam O evangelho Incendiário Incendiário É o mesmo João É o mesmo João Que foi Foi para estar Com a mãe de Cristo Foi até a cruz Até o final Enfim Eu não posso afirmar Se o João Que queria Era um incendiário Era convertido Ou não Eu pressuponho Que sim Não é isso Assim Mas eu posso Afirmar Com base na vida De muitas pessoas Extraordinárias Que eu conheço Que elas foram Transformadas ao longo do tempo Não quer dizer Que elas não fossem Convertidas no passado A conversão Considerando aqui A hipótese Do seu entendimento Da conversão Com o ato divino Alguns dizem Não, a pessoa tem Que se converter Todo dia Às vezes é uma expressão Para dizer Do processo de regeneração Todo dia Isso está mudando Isso é uma luta Constante Ainda envolve A santificação Então essas Visões Nos trazem essa ideia O indivíduo pode Ter um encontro Com Jesus hoje Largou o fumo hoje Certo? Alguns vão dizer Largou o fumo É convertido Pode não ser Pode não ser Sim O outro Não largou o fumo hoje Pode ser Então a gente Essa ideia Dessa avaliação É muito complexa Mas a Bíblia diz Que pelos frutos Conhecereis Então nós O nosso ponto São os frutos Agora o fruto É o que? De novo Os frutos são o que? É a partir Do resultado Das boas obras Que acompanham Os convertidos O relacionamento E ainda tem o seguinte O que eu acho O que eu acho Eu por exemplo O pastor Marco Está aqui conosco Todo mundo o conhece Ele está com a camisa Até em cima Entendeu? É a primeira vez Que eu vejo uma camisa Assim a gola ali É o último O último botão Duvido que fecha Esse botão de cima Não fecha não Dá a apertadinha Olha Nem tenta Não, mas eu conheço Conheço o pastor Marco Ele veio com um penteado Diferente há uns dias aí Quando ele chegou Com esse penteado novo Eu disse para ele Que estava um penteado novo Eu perguntei Se já tinha tido autorização Para isso E tudo mais Maravilha Alguns podem dizer Sim, analisar a pessoa Pela roupa Pela Pelo 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 vestuário Do indivíduo Mas isso não pode ser Exatamente o termômetro Para avaliar Não define Por exemplo Quando a gente pega Uma história O neto que foi Para o hospital Que acompanhou a avó E o vídeo dele Acompanha a avó O vídeo dele Multiplica Quando ele está Acompanhando a avó Cantando com ela Uma música que a gente conhece A avó internada Aparentemente Em um estado grave Chama-se The News Ela tem 81 anos E ele canta com ela E ele canta Para ela E ele canta Por ela E quando ele canta Porque ele vive Eu posso crer No amanhã Porque ele vive Temor Não há E a voz dele É bonita Ele canta Ele canta Ele solta a voz Quer ver? Escuta aqui Ele canta De uma forma bonita Mesmo Porque é um rapaz Que tem um dom A avó está cantando também Aí os médicos disseram Que a presença do neto E a música Fizeram muito bem A avó Ao tratamento dela A gente sabe Que é isso A gente sabe O quanto Numa hora de dor Nós colocamos Nós verbalizamos A nossa fé Ela se concretiza Numa hora de dificuldade A pessoa dessa Não leita Ela não canta Desse jeito Se ela não crê mesmo Se ela não tiver Cristo Na vida dela Não é uma coisa Paliativa Não é um tratamento Não é musicoterapia Isso aqui é gente Que crê no senhor E que canta No leito de enfermidade Canta num passeio de carro Canta numa viagem internacional Canta em qualquer circunstância Porque tem uma conversão E aí que você vê Os frutos Né? Eu acho que esse aqui Também é um exemplo disso Né, pastor Rui Marro? Eu Esse é o lado bom Da igreja Que você Levantou Anteriormente É o lado bom Da igreja Que vai Enxergar Situações Igual a essa Narrada por essa jovem E vai É Tentar Ajudar Vai reagir A igreja é o corpo E O corpo vai sempre reagir Quando tem alguma coisa Que é contra Os princípios Que mantém a vida Desse corpo E Quando a gente vê Esse exemplo aí Desse menino cantando É É um tema que me Eu gosto muito É Como Você disse JTR Não é A musicoterapia Nem a voz Bonita ou feia Mas aí É o mover Da igreja É o espírito Que dá vida A igreja Que usa A voz Desse menino Ou de qualquer Outra pessoa Para Abençoar Para transformar É A igreja viva É isso A igreja viva A igreja saudável Ela vai identificar Essas coisas aqui Ela vai reagir Vai reagir Às vezes até De maneira É Dura Como foi aqui Desse 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 caso Que foi nos trazido Mas também Essa igreja aí É a igreja Que Que conserta Que cura Que abençoa E Não é O dado aí A ciência pode até dizer alguma coisa A gente pode até ouvir a ciência Falar sobre isso E tem falado Porque a ciência tem sequer dado Algumas coisas Que estão na dimensão Do sobrenatural Então quando esse Esse neto Canta Para essa Para essa A sua avó E a melhora E em muitos casos Até cura Os médicos Estão reconhecendo Que a música Fez bem Mas assim A gente vai reconhecer Que quem usou Essa música É que fez bem Essa é a igreja saudável É É que faz a diferença É Faz muito É É muito importante Esse papel desse menino Para nos lembrar De alguns valores Essenciais Da vida da igreja Né Que está Escolhe estar com os doentes Escolhe estar com aqueles Que estão amargurados Escolhe estar com aqueles Que estão frustrados É de fato Um papel Extraordinário Eu Eu só gostaria de De voltar aqui Mas não para Para defender um ponto de vista Absolutamente Mas para lembrar Porque o O JTR está Desde o início Lembrando a gente de João Né O João Que Que né Que queria Os primeiros lugares Essas coisas todas E o João Que está lá no Apocalipse Esse João do Apocalipse Recebe Algumas Cartas Alguns textos Para encaminhar Para a igreja Que está Em diversos lugares Ali E nesse lugar Nessas cartas De Jesus O noivo Da igreja Para a sua noiva Existem críticas Existem críticas E críticas contundentes Que não são Simplesmente Uma avaliação Para dizer Vocês estão Fadados A A A Não acertarem Mas é uma chamada De atenção Para que voltem Para que Repensem Para que olhem De maneira diferente Para que Reajustem A sua maneira De caminhada Então há sim Uma 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 estrutura De valores Que nos Não Não nos Não nos permite Fazer do ponto de vista Individual Mas nos permite Fazer uma avaliação Do ponto de vista Institucional E a gente Precisa estar de olho Nisso Para que a gente Não sofra A consequência De não sermos Também Proféticos Nesse momento Como igreja É importante Olha aqui o ouvinte Dizendo J.R. Eu admiro A Verônica Mota A minha líder No ministério infantil Ela é Uma bênção Diz aqui Outro ouvinte Acompanhando A gente Sobre O O Debate De hoje Ouvinte falando Que admira muito Uma colega De trabalho Que ela é muito Paciente Ela diz Ela diz Assim Que ela é tão Paciente Que ela chega A me irritar Entendeu? Mas eu confesso Que eu admiro E tento ser Mais paciente Como ela É paciente Esses exemplos Esses exemplos Que nós temos Tantos outros Ditos aqui Por nossos Ouvintes Eles nos Trazem Uma perspectiva De como É importante Vivenciar o Evangelho Para influenciar As pessoas Com o Evangelho De Jesus Cristo Viva A simplicidade Do Evangelho De Cristo Esta referência Que é o neto Faz parte De uma perspectiva É um vídeo Que viralizou Por que um vídeo Como esse Viraliza? Os especialistas Em vídeos Virais Não conseguem Explicar A viralização De vídeos Alguns vídeos São feitos Para viralizar E não viralizam Outros Não são feitos Para e viralizam Mas o que nós Temos aqui É ecoando Um amor E quando O amor É vivenciado Não tem Como Não produzir Impacto Na vida Das pessoas E a gente Tem que trazer Isso para uma Realidade De vida Agradecendo A Deus Por esta Benção E compartilhando Para a glória De Deus Essas histórias Continue Declarando A gratidão Que você tem A pessoas Que tem influenciado A sua vida Que tem feito Bem A você Que tem Te dado A possibilidade De experimentar A graça De Deus Sobre a sua vida É o que nós Pedimos ao senhor Em nome de Jesus Este é o Debate 93 Com J.R. Varga Na 93FM Não sei O que o futuro Me espera Mas sei Em quem espero Em quem confio E descanso Não sei O que vai acontecer Mas sei Quem sabe Que tudo sabe E tudo pode fazer E tudo pode fazer E tudo pode fazer E tudo pode fazer Você está ligado No debate 93 Com J.R. Vargas Senhores debatedores Uma pesquisa realizada Pela Associação das Empresas Do Mercado Financeiro Revelou que apenas Oito por cento Da população brasileira Economicamente ativa Conseguiu guardar Algum dinheiro No ano passado Ou seja Se você não é Economicamente ativo Você não guardou Nem ganhou Pra guardar Tem que ganhar Mas se você ganhou Olha só O que está acontecendo A pesquisa revela Que apenas Oito por cento Da população brasileira Conseguiu guardar Algum dinheiro No ano passado O que você faz Pra guardar dinheiro Vamos saber aqui Dos nossos debatedores Você costuma pedir A Deus sabedoria Pra gerir os recursos Que vem a sua mão Qual o segredo Para uma vida Totalmente dependente De Deus Inclusive no que diz respeito A gastar E guardar dinheiro Queridos Debatedores Vamos ajudar Os nossos ouvintes Queridos ouvintes Compartilhem conosco Vamos colaborar Com outros ouvintes também Quem vai começar? Posso? Posso? Ah, pastora Claro Hoje é dia mundial Do livro do autor Né? Pra quem não sabe Hoje é dia mundial Do livro do autor E eu já quero já Dentro desse tema Eu quero já deixar Uma dica pra você Que você não pode Deixar de ler esse livro Que é O Seu Dinheiro De Rodway Daiton Nesse livro Ele diz que Mais de 2.300 versículos Na Bíblia Ele fala sobre Dinheiro Bens e posses Eu tenho esse livro É fantástico E é justamente sobre isso O dinheiro É um tema Que às vezes Causa até estranheza Né? E causa uma certa repulsa Quando falada Na igreja As pessoas gostam Que fale tudo Quando vai falar Assunto dinheiro Né? Começa a dar Uma urticária É... Num momento Você começa a se coçar O pessoal sai Vai beber água Vai no banheiro Não gosta Que fale dinheiro Mas falar sobre dinheiro É extremamente importante E o que eu vejo É que as pessoas Elas não conseguem Ter uma educação financeira E acabam se enrolando Dentro de uma falta De uma educação financeira E se envolve no consumismo E tem um pensamento Que eu gosto muito E sempre falo Que elas acabam gastando O que não tem Para comprar o que não precisam Para impressionar pessoas Que não gostam Ou seja Elas começam a gastar o dinheiro Ao invés de guardá-los E usar em um proveito bacana Tanto para ela Quanto para a família Quanto para a aquisição De um bem Ou a projeção de um sonho Só para poder mostrar O que ela não é E aí? Não é da tradição brasileira Guardar dinheiro Sim A tradição brasileira Por sua Por seu imediatismo Ela quer resolver A sua A sua ânsia Dessa forma E também não há muito Muito incentivo Porque nós somos Guiados por um estado paternalista Que quer dizer para nós Como é que a gente deve investir O nosso dinheiro E aí por isso a gente tem O fundo de garantia Por tempo de serviço O que deveria ser Uma administração Do próprio Do próprio Trabalhador Acerca de sua vida Precisa estar registrado E capitaneado Pelo estado E esse estado Então se apropria Desse dinheiro Para poder então No final da vida Do trabalhador Devolver para ele E ele acha que recebeu Um benefício enorme Com uma aplicação Baixíssima Com um rendimento Pífio Mas ele acha Que foi muito bem Recompensado Pelo seu tempo de trabalho Porque vive Num estado paternalista Não é Da característica Do brasileiro Guardar efetivamente Dinheiro E eu faço aqui O meu mea culpa Eu tenho muita dificuldade Em guardar dinheiro Guardo Mas com dificuldade A única maneira Que eu consigo É fazendo silêncio Absoluto Sobre o dinheiro Não, não assim Até para mim mesmo Tenho que deixar esquecido E guardar Fazer algum tipo De planejamento Porque não é simples Não é fácil E nós somos muito Muito atordoados Pela Essa onda Avassaladora De consumo Aquilo que vai trazer Tranquilidade Felicidade Para nós Ouvinte compartilhando O segredo É só gastar Menos Do que você ganhar E diz mais Eu não ganho Nenhum salário mínimo E consegui guardar Cinco mil reais Muito bem Trabalho com vendas Em porta Estou tomando conta De uma criança E decidi guardar Esse dinheiro Veja O dinheiro que entra ali Do cuidado com a criança É um dinheiro que não existe Não existe É o dinheiro que ela pega E guarda Né E guarda Mas ela começa Com essa frase O segredo é só gastar Menos Do que ganhar Ela vive a vida dela Ela não vive em função Dos outros Como muitos fazem O Brasil Ele é um país Altamente consumista Ele depende Do nosso consumo Porque ele vive de imposto Quanto mais você Gasta Mais imposto O país arrecada E quanto mais imposto Eles vão arrecadando Mais sobra Entra investimento Que deveria ser feito Aplicado em infraestrutura E tantas outras áreas Que não existem Mas é importante Você fazer Três perguntas básicas Até lá no seminário Que eu dou aula Dando aula subética Para a turma Estava falando para ele Vocês tem que fazer Três perguntas básicas Eu quero Eu devo Eu posso Se aquilo que você quer Você deve Você pode Você vai ter Pagem de espírito Para você viver a sua vida Agora se você está vivendo Onde você não pode Consumindo E construindo coisas Que você não deve Que isso não cabe Dentro da sua vida Você não vai ter Pagem de espírito Existem pessoas Que elas são Extremamente atormentadas Porque elas não conseguem Ter uma vida de paz Porque elas perderam O controle financeiro E a educação financeira Você constrói Você aprende Você constrói Tem gente que acha Que vai conseguir A paz de espírito Comprando É Tem gente que diz Hoje eu estou Meio triste Vou no shopping Vou ali fazer uma comprinha Volta alegre Aí depois Aí depois Aí depois Aí depois Aí depois Quando chega a conta do cartão A alegria Vai tudo embora Até quem diga Já ouvi isso Nesses terapeutas de rádio aí Da vida Que dizem que você está triste Você dá uma voltinha no shopping Entra numa loja Compre uma blusa Compre uma camisa E você vai ter tudo bem Isso é Isso também Como você faz uma viagem Vai resolver o problema Só muda o CEP Porque o problema continua Então eu acho o seguinte Guardar dinheiro É um exercício Que a gente tem que fazer Concordo com o pastor Quando diz que isso É cultural O nosso Não guardar Não fomos ensinados a isso Mas a Bíblia ensina Para a gente Alguma Particularmente Todos nós temos dificuldade Primeiro eu falo para mim Guardar dinheiro Algumas vezes eu consegui guardar É bom ter guardado Porque surgem Os momentos imprevisíveis Outras vezes não Mas é bíblico Que a gente possa exercer Uma boa modomia E quando o assunto é dinheiro Ele não pode ser O nosso senhor Ele tem que ser O nosso servo E a gente tem que botar O dinheiro no seu No seu devido lugar Não ser Ser manipulado por ele Agora a Bíblia Ela nos diz Como devemos lidar Com aquilo que Que vem de Deus A gente tem que Buscar ter sabedoria Mas o que eu acho Mais relevante Para mim É que Nesse caso É que assim O que eu tenho É para quê? Para que eu quero Guardar o dinheiro? Né? Por que eu quero Eu quero Comprar isso Uma casa Um carro Para quê? Propósito Qual o propósito disso? Porque essa é a grande questão Se a gente resolver Essa questão A gente já está resolvendo Muitas outras Que tem a ver com o dinheiro Porque assim Na verdade O que a Bíblia mostra É que tudo que você tem Deve estar A serviço Da glória de Deus Então se você Vai guardar O dinheiro Para o seu próprio bem Ou com as premissas Com a motivação errada Vai dar tudo errado Para ter Para ostentar Vai dar tudo errado Então O grande dificuldade Que o crente O cristão tem É entender Isso Que o que eu tenho É para o senhor Como a pastora Estava falando aqui Há pouco A igreja é rica Financeiramente é Mas só que o dinheiro Da igreja Não está na tesouraria Da igreja Está na conta Dos membros da igreja Aí você Para fazer Movimentar isso Na igreja Uma campanha Ou falar sobre isso A pessoa fica Uma cara assim De paisagem Assim Quando deveria ser O momento Da alegria Então eu acho Que o dinheiro Em si Ele é bênção Desde o momento Que ele seja O nosso servo Não O nosso senhor E ele deve estar Não só o dinheiro Mas todas as coisas Boas que a gente tem Talento e tudo mais A serviço Do reino Aí vai dar certo Muito boa palavra Ouvinte dizendo aqui JR Pelo amor de Deus Fala baixinho Tá bom Que ela pode estar ouvindo Sabe JR Minha mulher Ela gasta mais Do que ganha No final do mês Ela fica maluca Para pagar as contas E não tem como pagar Eu já falei para ela Eu não te ajudo mais Tá bom ouvinte Tentei aqui Falar de um jeito Para ela não ouvir Mas se ela for esperta Rapaz Cê tá perdido hoje Outro ouvinte Contando JR Eu sempre consigo Guardar dinheiro A minha tática É sempre Comprar à vista O que puder E evitar Cartão de crédito Eu sou diarista E não tenho Carteira assinada E comprei O meu carro Semi novo Conta nosso ouvinte Eu já tenho Um ano E nunca Atrasei Uma conta Diz aqui A nossa ouvinte Que diz ao final Ah E só tenho trinta e um anos Conta ela aqui Compartilhando toda a limadinha Muito obrigado ouvinte Eu não dou nome das pessoas aqui Ela até assina Eu poderia ler aqui a sua mensagem Tranquilamente Mas é sempre muito bom Quando a gente recebe Uma mensagem assim Que Deus te abençoe muito Querida e amada ouvinte Ligada aqui no nosso debate Noventa e três Outro ouvinte Eu guardo dinheiro Desde que comecei a trabalhar Eu sempre separo O próprio Espírito Santo Me ensinou A administrar as finanças Graças a Deus Também não sou de gastar A toa Muito bem ouvinte Continue assim Viu Continue assim Num país em que o salário mínimo É novecentos e cinquenta e quatro reais Que os impostos chegam a quarenta por cento Sobre tudo o que compra Onde não há educação financeira Nas escolas Aliás Não há educação nenhuma E onde os comerciais na TV Estimulam o consumo desenfreado É claro que muitos poucos Se darão ao luxo de poupar Mas o publicitário também tem que ganhar O publicitário, o comerciante O controle é muito difícil Mas não é fácil não Sou econômico assim Meus irmãos até fazem piada comigo Eu gosto mesmo de comprar roupas Na liquidação Conta aqui o ouvinte E é sempre bom No inverno Comprar roupa do verão E no verão Comprar roupa do inverno Que isso dá uma economia Lógico que não pode Pode não ser aquela roupa assim Tchã Da moda mesmo Mas sabendo comprar consegue J.R. Sabendo compor a roupa É o grande lance É a pessoa né Porque as vezes a roupa está ótima Mas a pessoa está ruim demais Tem a pessoa estando bem A roupa fica ótima Não é verdade? O raciocínio é mais ou menos assim né Eu quero agradecer aqui Queridos e amados ouvintes Porque muitos dos nossos ouvintes Estão testemunhando que é possível Que é possível Nós sabemos que é possível A educação financeira Nós não recebemos Já está na hora Da gente começar A dar essa aulinha E essa aulinha Já foi dada aqui Não gaste mais Do que você ganha Não gaste O que você não tem na conta Isso é muito complicado A pessoa começa a vida Já quer fazer Uma prestação lá De trezentos e setenta e sete meses E fica presa Por não sei quantos anos E aí depois A coisa fica apertada E complicada Mas nós temos que lidar Com todas essas coisas Que Deus nos dê Sabedoria do alto Este é o debate noventa e três Com J.R. Varga Na noventa e três FM Parabéns 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 aqui aos pastores Aniversariantes Pastor Rafael Ribeiro Da Igreja Pentecostal Ministério Edificar em Alcântara São Gonçalo A pastora Cristina Matos Do Ministério Pão da Vida De Olavo Bilac De Caxias Pastor Gilmar Santos Da Comunidade Evangélica Internacional da Zona Sul Nosso querido Gilmar Um grande abraço pra ele Pastor Valdeci de Amorim Da Igreja Jesus O bom pastor de Santa Cruz Pastor Jorge da Vida Segundo Igreja Batista De Fragoso Aos queridos amigos Pastor Rafael Pastora Cristina Pastor Gilmar Pastor Valdeci Pastor Jorge O carinho de todos nós O carinho de suas ovelhas Foram lembrados pelas ovelhas Que coisa boa Vocês serão alvos da nossa oração No programa de hoje Nós vamos clamar ao senhor Pelas suas vidas E pedir que Deus continue Abençoando e guardando vocês Sempre, sempre Em nome de Jesus Pastor César Obrigado Um abraço meu irmão Eu que agradeço E eu vou mandar um beijinho Hoje especial pra minha neta Que está fazendo um ano E oito meses Hoje dia vinte e dois Muito boa Luísa Maravilha Muito boa lembrança Pastora Emanuele Lisboa Deus te abençoe Obrigado um abraço Muito obrigada Obrigado vocês ouvintes Que ficaram conosco até agora Um beijo pro meu marido Lindo Pastor Bruno Um beijo pra minhas ovelhas Mais lindas de Mesquita Um beijão Pastor Cristiano E pastora Jaque Da Igreja Batista Renovada Rio de Janeiro Pastora Sol da Apacentar E pastor Ademir Da Igreja Batista do Vale E a líder Aline Maravilha Pastor Roimar Lopes Obrigado um abraço Meu irmão Eu que agradeço Um grande privilégio Estar aqui Participar deste programa Este evento maravilhoso Quero mandar um abraço Pra minha esposa querida Lígia Meus seis netos Viu pastor Seis netos Seis netos E pra meus filhos Todos os meus três filhos E também Meus filhos espirituais Deus abençoe a todos Maravilha Pastor Marcos Ebenese Obrigado um abraço Muito obrigado JR Quero deixar Mandar aqui um beijo Pra minha esposa Michelle Meus filhos Ana Luís Ana Luísa Amanhã a gente está terminando Uma campanha na nossa igreja Na Sabadeiro de Bangu Que tem como tema A minha alma espera em Deus Sobre a direção da nossa pastora Maria Cláudia Minha mãe também Minha irmã pequena Participa dessa campanha Uma pequena Um abraço pra ela Uma leve entrega Leve entrega Com certeza Muito bom Vamos continuar minha gente Clamando ao senhor E buscando a misericórdia de Deus Sobre as nossas vidas Pedindo ao senhor que nos conduza Eu quero agradecer o seu carinho A sua audiência Nesse dia todo especial Você que está nos acompanhando Dizer aquilo que muita gente Já tem dado a notícia Ontem a noventa e três FM Informou o falecimento Da a Dilma Mais uma das vítimas Daquela Daquele desabamento Ali na Musema Uma mulher cristã Esposa do pastor Cláudio Rodrigues Ele também Foi alcançado por essa tragédia E hoje será Hoje a tarde Quinze e trinta No Pechincha O seu sepultamento Que Deus traga o consolo E o conforto Do Espírito Santo Nós temos orado por isso Todos os dias aqui Que o senhor console Os que estão com seus corações Enlutados Pastor César vai orar conosco Nós vamos orar por ele Pelo consolo Também vamos orar Pela cura dos enfermos Há enfermos Que carecem Das nossas orações Há pessoas queridas Que estão com muitas dificuldades Há cristãos Que precisam testemunhar Há pessoas que recebem dinheiro Mas não conseguem guardar E se enrolam com isso Vamos pedir a misericórdia do senhor A graça dele Sobre as nossas vidas Que Deus continue a nos abençoar Em nome de Jesus Senhor nós continuamos Na sua presença Diante do qual Estão todos os nossos pedidos E todas essas referências Que o JR fez Existem enfermos agora Que precisam de uma intervenção Da sua parte Não só pela cura Mas para que eles entendam Que o senhor conhece Esse momento da vida De cada um de nós E também por aqueles Que estão vivendo momentos De luto De tristeza De perdas Dramáticas Como essa Que sofremos aqui Coletivamente Na nossa cidade O senhor pode Consolar os corações Pode tocar o coração Daqueles que Ficaram Dos parentes Da filha Que perdeu Os pais E hoje Não tem mais Seus pais A menina Que ficou sozinha Que ela seja Amparada pelo senhor E guardada De uma maneira Toda especial Pelo senhor E pelos membros De sua família Ó senhor Nós de maneira Bastante contundente Fomos tocados Por esses episódios Todos na nossa cidade E pedimos A tua intervenção Na vida E no coração Daqueles que ficaram Consola o coração De todos Consola o coração Dessa cidade Que foi tão abalada Pedimos isso Em nome de Jesus Amém Que Deus Te abençoe Você acabou de ouvir Debate 93